Olha nos meus olhos, esquece o que passou Aqui neste momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nessa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja sempre o meu melhor presente